Música E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do Campo Beleza Estamos passando aqui para avisar para vocês Estamos fazendo parcerias e divulgações Para você que quer divulgar a sua empresa, a sua marca É só entrar em contato com a nossa equipe Vamos deixar aqui abaixo os números para contato E as plataformas para contato As plataformas que nós temos para divulgações dos trabalhos de vocês A gente tem aí no Youtube A gente tem os shorts, tem as histórias do Youtube Tem os vídeos que a gente posta A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês Também temos a comunidade do Youtube A gente pode estar divulgando também os trabalhos de vocês A gente também tem o Instagram A gente pode estar divulgando os trabalhos de vocês lá Temos também o Whatsapp e o Facebook para estar divulgando os trabalhos de vocês Música E aí pessoal do canal Fabrício Mendes do Campo Beleza Aí pessoal, mais um vídeo aí para vocês Já peço a vocês que deixem o like, compartilhe Se inscreva, ative o sininho de notificações Para não estar perdendo nenhum vídeo Beleza? E você que não for inscrito vai fazendo sua inscrição Que nos ajuda bastante E você não sabe o tamanho da nossa alegria Quando um só de vocês se inscreve no nosso canal E o Preto e Moreno está por aqui Não dormiram aqui, dormiram no cantinho deles Eu botei eles aqui só para comer o resto que Baiano e Goiano deixou O Rochete está por aqui Comendo Vou colocar um pouquinho de farela aí para exterminar essa ração Vou colocar aqui também Mas como o vídeo não vai falando sobre ração Vendi Deixa eu tirar aqui Sujeira das botas Olha como amanhece aqui pessoal, a sujeira Vou pegar a farela aqui Está se acabando do farelo Está se acabando Vamos lá Vou botar lá para a roxinha e roxeta também Vou botar outra coinha lá para a roxinha e roxeta É, que nem vocês estão vendo no título do vídeo Vendi Deixa eu pegar a farela aqui Vou levar ali para a roxinha e roxeta Aí ó Vocês recomendam aí Vou terminar logo essa ração de vocês Vendi Os carros deiro pessoal Vou colocar mais um restinho aqui Aqui tem mais ração Vendi Deixa eu desligar aqui O flash Vendi Baiano E Goiano E Goiano Pessoal Vendi Vendi Onde Não sei se vai dar para me mostrar Quando o rapaz Ia buscar Eles Mas eu vendi Eles Olha eles aqui Vendi Baiano E Goiano Vamos embora de novo Alguém pode dizer Mas para que comprou Se vendeu Não sei o que Eu comprei Para vender Para ver se Se dava para ganhar Alguma coisa E deu para ganhar Olha Peguei Já Já vendi Eu vendi eles Para o dono Desses dois aqui Que eu estou amansando Aí já está amanso Aí ele já vai levar Os quatro Quando ele vier Buscar Esses dois aqui Ele já vai levar Os outros dois Também Eu vendi Vamos embora do meu Baiano e Goiano Vão Vão viajar De novo Aí aqui está Carneirinho De quatro pontas Aqui está Oveinho Está raparinho Olha o bucho Aparece no final do mês Ali está Outra ovelha preta Lá embaixo E aqui está A ovelha branca Está dormindo Rapaz Aqui está A ovelha branca Estes aqui São nossos animais Aí só vai ficar Agora Essa ovelha Esse carneiro Aquela ovelha Lá Essa ovelha Aqui Os dois Borreguinhos Estão ali Rio preto Moreno Roxinho Roxilo Vai ficar Dez Vai ficar Dez Aí ainda Para a gente Está ajeitando Mas graças a Deus É mais Mais pouco Nessa daqui Também está Buxuda Mas vai demorar Um pouco Para parir Essa Ela era bem braba Pessoal Bem espantada mesmo Não sei se vocês lembram No dia que eu fui dar banho nela Quem Assiste os vídeos aí Vê Viu né Fui dar banho nela Ela deu um pulo Da minha altura Ela era bem braba Só que está bem Mansa agora Bem mais Mansa mesmo Nunca mais Eu tinha feito um vídeo aí Mostrando Os bichos Aí vendi Baiano e Goiano Sim E vou falar também Os que eu vendi Depois Eu faço outro vídeo aí Falando que eu vendi Outros animais Tem Gente me perguntando Sobre uns bichos Que tinha aqui E não estão vendo mais E depois eu faço outro vídeo aí Esse daqui é mais Explicando sobre Esses dois aqui Esses dois aqui Vão-se embora Daqui a pouco O rapaz Vem buscar eles E eles estão viajando Não é boa de carro? Novo Primeira muda Daqui a pouco Estão viajando São os bichos que a gente tem E agora eu vou Vou fazer a limpeza Depois eu vou colocar O xingroxedo Para fora E o preto Moreno Né? Olha a nossa palma Como é que tá Bom O que eu gosto De falar para vocês Que a gente vendeu Que a gente comprou Porque depois Vocês não vêem mais Aí fica Cadê ele? Cadê aquele que tinha? Tá? Né? Que nem eu não fiz vídeo De alguns bichos Que eu vendi Daí vocês ficaram Se perguntando Cadê os bichos, né? Botaram aí Até aí nos comentários Depois eu vou fazer Um vídeo explicando O que foi que aconteceu Com eles Beleza? Aí Vou fazer a limpeza agora Tem aquele saco De struma ali Para entregar também Aí eu vou Com o xingroxedo Que esse E o preto Tá quase bom Mas não tá bom Ainda tá Tá quase bom Aí o cabavar E magoa ele Aí fica pior E aí eu vou Deixar ele parado Espera ele melhorar mais Para poder A gente continuar E é isso aí Pessoal Vídeo de hoje E se der pra mim Deixar aí um pedaço Quando ele vier Buscar deles Indo embora Eu deixo Se não Esse daí É o último vídeo De Baiana e Goiânia E desses dois aqui Beleza? Agora Vamos embora E é isso aí Pessoal O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mas sempre mantendo vocês informados Por dentro de tudo Beleza? Valeu Fica com Deus E até o próximo Tchau Tchau